Não é meia de receio, mas para os que têm, tinham ou voltaram a ter medo de andar de avião, esta música é para vocês. Vem, vem. Vem cair do céu, e dei comigo a ver as explosões, ver os destroços, pedaços de ferro, cair no mar. Se um dia eu vou na Algeria, ou na Hermalegia, e que eu morra aqui, avião, tu sabes o quanto entendo. As milhas que recolhi, mas não vou morrer assim, se um dia eu quiser ir à América, que venha a América até mim. Ainda é melhor levar os automóveis pela avenida. Eu cá prefiro as curvas e os meus pneus. E nem que eu ganhe o Toto Bola, ou trabalho em Angola. Não vou sair daqui, avião, tu sabes o quanto entendo. As milhas que recolhi, e que eu morra aqui. Se um dia eu quiser ir à América, que venha a América até mim. O que eu quero ir à América, que venha a América até mim. O que eu quero ir à América, que venha a América até mim. O que eu quero ir à América, que venha a América até mim. Obrigado.